Quem visitou o Remanso da Pedreira nesta quinta-feira pode fazer uma imersão em tudo o que é realizado na entidade. Com mais de 100 crianças que participam do projeto, o dia foi dedicado à primeira conferência do Remanso da Pedreira com o tema Protegendo a Infância. A gente vem há muito tempo com essa vontade, com esse sonho, na verdade, de fazer essa conferência, um momento muito grande, muito importante, e pensando principalmente no nosso público, a Infância Protegida. Então, mostrar para eles o que é o trabalho do Remanso, onde o Remanso se encaixa na assistência social e o porquê que a gente está aqui diariamente para cuidar deles. A avaliação da entidade foi muito positiva em relação ao primeiro evento. É um sucesso, o feedback, eu vi pessoas saindo emocionadas no fim, começa com as palavras, com as explicações e acaba de forma lúdica, né? E a gente fez duas salas muito impactantes, né? Que é a sala dos fatores de risco e a sala do que deve ser, né? O que deveria ser, pelo menos, uma infância feliz. Então, a gente percebe que muitos adultos, principalmente, saíram emocionados, né? E sensibilizados, principalmente. Passaram por essa primeira conferência num tema, aliás, forte, escolhido pela direção do Remanso da Pedreira, Infância Protegida, representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público. Além disso, pessoas do setor acadêmico, como de psicologia e profissionais da assistência social aproveitaram nesta quinta-feira para conhecer mais do trabalho desenvolvido aqui no Remanso da Pedreira. A gente queria muito que todos, o público viesse, mas a gente pensou em cada detalhe, em cada momento para as nossas crianças, né? Para mostrar e para que eles percebam a proteção que eles têm aqui, né? A importância que é do Remanso na vida deles. A gente pode esperar a segunda edição? Com certeza, já tem tema, já tem data para o ano que vem. A gente tem várias etapas aqui no Remanso, né? A gente vai encerrar agora o ano com a festa de Natal. Aí, ano que vem, tem várias etapas. Nós vamos ter o nosso segundo espetáculo, né? E também, e depois vai ter a segunda conferência, com certeza. A gente vai encerrar agora o ano com a festa de Natal, aí ano que vem tem várias etapas, nós vamos ter o nosso segundo espetáculo também, e depois vai ter a segunda conferência, com certeza.